Música 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 A saudade de mim é o meu peito Mas a saudade será o meu peito O meu homem não perde o direito O que será o que ele possa me confesar Quando eu sinto o meu lugar O que eu sinto o meu contorno Eu tenho um homem feliz A vez que eu estava a paz Eu sinto o meu peito Eu tenho um homem feliz 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 Obrigado.